Confia no potencial, meu pai. Olha o tanque ali. Ali, ali, ali. Vou fazer explosivo, explosivo. Fica aí, pai. Vou pegar o Snipe do chão, que ajuda a nossa... Aliado abatido. Primeira arma. Eu resolvi ajudar meu amigo Kawan a jogar Battlefield 2042. Coitado do Kawan, sofreu na minha mão. Eu não sei se eu mais ajudei ou atrapalhei ele com o Battlefield. E já se liga no vídeo e não esquece de deixar o like aí pra me ajudar. Tamo junto. Desce não, desce não. Desce não, eu desci. Você parece bom... Entra. Entra, entra aí, bora. Nossa. Mano, não desce não, aí o cara vai descer. Vamos pegar uns caras por trás aqui, ó. Pula. Desce. Quase que não deu certo. Bora, bora, bora. O cara vai vazar lá pra Delta, lá em cima. Ó, vai ter treta aqui, hein. Não garanto nada, hein. Vamos pegar uns caras por trás. Já estão atirando na gente. Vou dar uma volta no morro. Aqui, aqui mesmo. Pula, pula, pula. Gente, na direita. Na rua. Ah, também na rua. Aqui, ó. Subiu o morro. Levantei, levantei. Tá vindo, gente. Tá vindo, gente. Boa, meu garoto. Eita, pula. Nossa, quanta gente ali embaixo. Gente, eu não consigo subir. Caraca, mano. Tem muita gente ali. Matei um. Se liga. Colocando explosivo. Tem outro aqui. Ah, ele usou gancho. Ele dá puta. Mataram. Cadê você, velho? O cara aí na sua frente. Eu tô recarregando. Ah, não. Não deu certo o que eu ia pensar. Levei. Atrás. Nossa, na última bala. Aí, tá vindo, gente. Tá vindo, gente. Não me deixa. Subiu. Levanta. Subiu dois costas. Subiu dois costas. Caraca, mano. Aqui, 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 aqui. Desce, desce. Não morri. Não morri. Aqui na frente. Morri. Vou te salvar. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Temos a maioria dos setores. Joga, 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 joga. O cara sumiu, mano. Opa, tira um tiro de sniper. Vem, 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 vem. Bora. Aqui no canto, aqui no canto, aqui no canto. Desce, 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 desce. Morri, levei. Veio o bot. Matou? Ó, o cara levou nosso carro, mano. Ih. As portas inimigas foram enfraquecidas, mas não vão parar. Leva o bot. Não vamos controle do setor bravo. Pega o carro deles. Calma, viado. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Você viu que tem gente aqui na frente, aqui, né? Um morrinho aqui. Aonde que não tem? Pula, pula. Caralho. Quase que eu te joguei. Cadê, cadê? Cadê? Tá onde? Tá onde? Tem mais. Nossa, na última bala, ah, era bote. Robô legal. Tem, tem gente aqui, ó. Tem. Esses que tem nome IA no final, é inteligência artificial. Esses costumam ser melhores que os caras, mas... Eu desdrupei num helicóptero aqui, tinha 70 caras em cima dele. Aí, tiro. Ah, mano. Ah, ficou só o nariz, mano. Nossa, nossa. Vai, tantos caras, vai, tantos caras que os caras tirarem, eles aí tiram bem muito. Mano, pô. Eu sei como que é isso. Dá pra pegar? Dá, dá, dá. Isso aqui é o cara aqui. Dá, dá, dá. Tem, amigo. Tem gente aí, amigo. Ui! Recarregando! Treta, treta. Ah, nossa, mano. Ah, tem um helicóptero aqui, ó. Quer ir de helicóptero? Bora. Bora. Helicóptero? Ah, porra. Sei lá, é uma nave espacial. Bora. Eu vou... Ah, cê pula. 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 Aí, em cima do prédio, ali, ó. Não! Pula! Você fala do prédio que foi pra pular, cê pula, cê pula, cê pula, cê pula, e pula esse outro prédio. Caramba, cê pula. Caramba, você me levou pra morte, caciga. Caraca, sério. Tava tudo tão bem planejado, mano. Como assim que cê morreu? Ah, porra. Tendeu na boca de alto aqui. Estão tão bem planejado, que uma loucura. Ah! Tava mal inspirado, a gente tinha matado um já de helicóptero. Ah! No título, eu vou colocar assim, ajudando meu amigo a jogar Battlefield 2042. Não, o que que é isso, né? Também é assim que a banda toca, né? Eu vou fazer isso, ó. Jogando com meu amigo que nunca jogou no Xbox. Ah, tá. Pelo menos não vai... Vai desmerecer, né? Não, é. Vai ficar de boa, cê é louco. Colocar um bagulho desse, acho que vai prender pressão, né? Olha os caras que são os bolsos, mano. Entra no carro, entra no carro, bora. Confia no potencial. Não, eu entrei no 4 e 5, vai fazer assim. Confia no potencial, não vai. Tem medo, gente. Olha o tanque ali. Ali, ali, ali. Vou fazer explosivo, explosivo. Fica aí, filho. Caiu, bora. Vai dar ruim esse daqui, tô até vendo. Cadê, cadê? Olha, tem um tanque ali na Brago, um no tanque. Ali na frente, ali na frente. Tem um cara ali na frente. Não, mas eu vou jogar no tanque. Eu vou jogar no tanque. Calma, 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 calma. Não chama atenção. Mentira. Nossa, não levou. Não levou o tanque, mano. Do meu lado não tem um cara que tá de médico. Vou pegar o sniper do chão, que ajuda a nossa mãe. Caraca, peguei um sniper do chão. Tô acertando os caras. Ó, olha. Caraca. Tô com o sniper do chão, mano. Ah, tomei, velho. Eu tomei. Eu vou voando mesmo. Mais fácil. O que é isso, muñeco? Ignorância. Recarregando. Atirando. Nossa, o cara mandou o jato aqui, velho. Granada saindo. Toma um presentinho. Calvo batido. Você vê o cara atirando na perna dele. Objetivos do Alpha sob controle. Ele tava só no pixel da escada. O objetivo está só na barra. Segurão. A corte de suporte pronto. Precisando é só pedir. A partidinha boa. Os russos estão recuando. O trabalho de vocês foi espetacular. Ganhamos. E você ficou 9 barra 14 e 8 assistências.